Você já ouviu falar de dermatite atópica? Você sabia que a dermatite atópica é uma doença de pele inflamatória, crônica e não contagiosa, muito comum entre a população? A coceira é o principal e mais debilitante sintoma, e está presente em praticamente todas as pessoas que vivem com a doença. O ato de se coçar faz com que a pele sofra escoriações, piora as lesões e aumenta a inflamação, criando um ciclo vicioso e contínuo. As lesões na pele possuem aspectos variados e podem surgir em diversas regiões do corpo. De maneira geral são lesões avermelhadas que podem, no estágio agudo, apresentar pequenas bolhas e minar água. Em uma fase mais tardia podem surgir escoriações, descamação e formação de crostas. A coceira e as lesões na pele podem prejudicar muito a qualidade de vida dos pacientes e de seus curadores, impactando atividades simples do dia a dia, como dormir, se vestir, praticar exercícios, trabalhar e estudar. Existe entre os pacientes de dermatite atópica maior risco de desenvolver outras doenças, como asma, rinite alérgica, alergia alimentar e também impactos psicológicos, como ansiedade, depressão e transtornos de atenção. Outra característica é que os períodos de melhora são intercalados com períodos de piora, tornando-se imprevisível quando uma crise irá aparecer novamente. A dermatite atópica é causada pela combinação de vários fatores, entre eles predisposição genética, fatores ambientais como exposição a determinadas substâncias, alterações no sistema imunológico e modificações nos micro-organismos que costumam viver na pele. É comum que a doença se inicie na infância, entre os 3 e 6 meses de idade. Porém, a dermatite atópica pode acometer pessoas de todas as idades, podendo inclusive se iniciar na adolescência ou idade adulta. Por conta dos sinais e sintomas, a dermatite atópica pode ser confundida com alergias e outras doenças de pele, e por isso, é importante buscar um médico para o diagnóstico e tratamento apropriados. Caso você suspeite que tenha dermatite atópica, procure um dermatologista.